Então, eu tenho feito alguns vídeos aqui, né, dando algumas dicas de como aprender inglês. Uma pergunta comum que as pessoas fazem pra mim, né, é a minha experiência com inglês, né, como que eu aprendi inglês e tal. Então, assim, eu morei nos Estados Unidos por oito anos, né, fiz faculdade lá, mestrado também. Eu fui pros Estados Unidos em 2001, né, na época apareceu uma oportunidade pra eu estudar música nos Estados Unidos, né, ganhei bolsa total. Fui pra lá em 2001, né, numa cidade chamada Campbellsville, no Kentucky, né, Campbellsville University. Quando eu fui pra lá, eu não sabia quase nada, né. Fiz umas aulas de inglês no segundo grau, mas eu não sabia quase nada. Então, lá eu estudei um ano de inglês, aí depois foram quatro anos fazendo bacharelado em música, em violino. Depois fiz, gastifiquei dois anos fazendo mestrado em violino. Aí o meu último ano eu me mudei pra Nashville, no Tennessee, fiquei um ano trabalhando, né. Aí voltei pro Brasil em 2009. Então, essa é a minha experiência, né, em inglês, esses anos que eu morei lá. E, como eu falei, quando eu fui pra lá, eu não sabia quase nada. Então, né, depois de alguns meses, né, aquela coisa de você fazendo aula todos os dias, conversando com as pessoas, né, assistindo televisão, ouvindo muito, e eu aprendi lá. Até o ponto de conseguir, né, falar fluente, entender, poder pegar as classes em inglês. Então, pra quem perguntar, pra quem perguntou, tá aí, né, a minha experiência, como que eu aprendi em inglês. Tchau. Tchau.